Oi gente, eu tô aqui pra falar de sexualidade. Uhul! Adoro! Mas o assunto é bem sério. Você, rapaz, você tá cuidando, higienizando muito bem o seu churrão? Pois é, mas isso é importantíssimo. Você sabia que a perfeita higienização do pênis pode evitar em até 70% o risco de obter ISTs e uma doença chamada câncer de pênis? Antes de falar sobre isso, é importante explicar que eu vou dividir aqui o pênis conforme a sua aparência física, tá? Ou seja, eu vou falar sobre pênis circuncidados e pênis não circuncidados. Pênis circuncidado é aquele órgão sexual masculino que passou por uma cirurgia chamada circuncisão. E o que essa cirurgia faz? Ela apenas retira o prepúcio. Há situações de uma infecção chamada fimose, né? Tô usando aquele nome assim mais popular, né? E é necessário sim essa cirurgia e pode ser um pouco mais velho, pode ser mais jovem, né? Cada caso é um caso. E tem pessoas que não fizeram a cirurgia de circuncisão. Inclusive na Bíblia tem uma passagem sobre isso, né? Essas pessoas têm o pênis não circuncidado, ou seja, têm a pelezinha. Há uma outra via que daria pra falar também sobre a questão do freio peniano, mas eu vou deixar pra falar disso num outro vídeo. Pois bem, pessoas não circuncidadas, elas têm que ter uma atenção redobrada na higienização do pênis. É sério o assunto, você tem que puxar sim a pelinha de preferência pra trás e higienizar, principalmente a parte onde está o freio peniano. Ali é onde mais se concentram as bactérias. As pessoas circuncidadas, elas têm um risco menor de obter doenças, mas a higienização tem que ocorrer com a mesma maestria de quem é não circuncidado. Alô mulheres, sabiam que tendo um companheiro circuncidado vocês estão mais protegidas? Então gente, a primeira coisa que você tem que fazer é se conhecer. O seu pênis é circuncidado ou não circuncidado? A partir daí você realiza os devidos procedimentos de higiene conforme a sua realidade. E não deixe de buscar sempre ajuda médica ou dos demais profissionais da área. Sim, há várias especializações médicas que estão plenamente habilitadas e capacitadas para cuidar do seu caso. Tá bom? Um grande abraço pra vocês, um beijão, se cuidem e higienizem-se!